Oi, minhas patroinhas! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu sei que inspira bastante vocês a se cuidarem. Então já pega os seus produtinhos, porque hoje a gente vai fazer um espadeia, aquele momentinho nosso. Eu tinha acabado de chegar da academia, quando eu tava gravando esse vídeo pra vocês, comecei alinhando o meu cabelo pra poder aplicar o pré-shampoo. O pré-shampoo que eu usei é o meu pool favorito da Glatten, geralmente eu uso ele em todas as lavagens, eu gosto bastante. Eu aplico no cabelo seco e sujo, daquela forma que eu já ensinei pra vocês. Com o auxílio dessa escovinha mágica. Enquanto o pré-shampoo ficava um pouquinho ali no meu cabelo, fui preparar uma misturinha pra poder descolorir os pelinhos do meu corpo, porque já tinha bastante tempo que eu não fazia por pura preguiça, gente! Então já estava na hora de descolorir esses pelinhos, olha como é que estavam os pelinhos do meu braço. A misturinha que eu faço não tem segredo, é o pó descolorante com água oxigenada volume 40, abre super rápido, questão de segundos, então nem dá tempo de pinicar. Depois eu tirei o descolorante do meu braço e fui lavar meu cabelo com essa linha Bobo Uva, que é a primeira vez que eu usei. Gente, pensa numa linha cheirosa. Esse shampoo tem uma espuma super cremosa, não ressecou o meu cabelo e o cheiro exalou pelo banheiro inteirinho. Conseguiu lavar bem, limpar o couro cabeludo sem ressecar. Aí depois eu fui aplicar a máscara, que é uma máscara de chiclete, tem esse efeito aí, parece chiclete realmente. Enquanto a máscara agia, fui lavar o meu rosto com sabonete pra pele oleosa. Minha pele é bem oleosa, gente. Então esse sabonete, ele se dá super bem na minha pele. E aí depois eu lavei com água morninha pra poder limpar bem. Depois eu fui tomar um banho no meu corpo pra poder tirar aquele cheiro de pó descolorante, né, que fica um cheiro bem forte. Usei um sabonete líquido bem cheiroso também da Palmolive, que exala no banheiro inteiro e fica um cheirinho bem docinho no corpo. Esse é o momento que a gente relaxa e sente uma paz incrível, né? Depois eu fui esfoliar a minha pele com esse esfoliante de pitaia, que também é super cheiroso. E além de ser super cheiroso, gente, ele esfolia super bem. Dá pra sentir bem aqueles grãozinhos que fazem a esfoliação na pele, sabe? Ele é muito, muito bom mesmo e deixa a pele bem cheirosinha e bem macia. Depois de 10 minutos, enxaguei o tratamento do meu cabelo 100% e meu cabelo já estava muito desmaiado. E depois daquele banho, olhem a cor dos meus pelinhos, gente, ficou bem loirinho. Aí chegou aquele momento de dar um cheirinho no corpo, apliquei esse hidratante de pitaia que eu estou viciada nele. Ele é muito cheiroso, gente. Tem um cheirinho bem docinho também. Eu sou até suspeita a falar, né? Amo cheirinho doce. O perfume que eu usei hoje foi o Linda Summer, porque hoje tá calor, então não dá pra aplicar outro perfume, a não ser o Linda Summer, que é um perfume que geralmente eu uso em dias quentes. Apliquei nas áreas estratégicas pra poder exalar por bastante tempo. Depois apliquei o meu bom e velho hidratante labial que eu sou viciada. E fui pentear os cílios e dar uma ajeitadinha na sobrancelha pra ficar bem arrumadinho. Apliquei também na minha pele a vitamina C. No vídeo de hoje eu não fiz limpeza de pele com argila, nada muito pesado, porque eu já fiz um tratamento pesado essa semana com esfoliante. Então eu não poderia fazer novamente outro tratamento pesado, tá? Então eu só apliquei a vitamina C. E depois apliquei o tônico Rapunzel, que é o tônico de crescimento que eu estou usando em algumas lavagens. Gosto bastante dele, não deixei meu cabelo pesado. Eu estou intercalando ele com o tônico da Glata em Cresce 3 vezes mais. Depois eu finalizei o meu cabelo com protetor térmico. Gente, esse protetor, ele é muito cheiroso, bem levinho. Também estou usando pela primeira vez. Ele também faz parte daquela linha que eu usei durante o vídeo inteiro. Depois eu fui hidratar as minhas cutículas, que a gente tem que cuidar também da cutícula pra unha crescer saudável, né? Eu tenho um alongamento, só que é muito importante deixar a cutícula sempre hidratada. Eu uso esse hidratante da marca Anitta. Ele é muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Eu vou, mas eu volto. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí